Remédio pra desprezo é cama E amores mal resolvidos é cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Recomeçando outra vez Passando uma borracha no que já... Joga as mãos pros céus assim vai Remédio pra desprezo é cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Joga, 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 vai Alô Maranhão, Pernambuco, Brasil Alô governo do estado de Pernambuco Joga a voz pra gente, vai Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Quero ver vocês agora, vai Cada um pro... E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Quero ver! Vai! É começando outra vez Passando... Joga as mãos pro céu, vem! Remédio pra desprezo Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Eu quero ouvir Maranhão Cantando com a gente Remédio pra desprezo Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com o tempo perdidos Estão com o orgulho ferido Estão com o orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Aô, paixão! Que tá estourado em todo o Brasil Acende o celular Quem tá com o celular aí Acende agora, por favor As lanternas Aí tá ficando lindo, hein? Tá ficando bonito Vamos postar isso aqui Lá no nosso Instagram Registrar esse momento Aqui em Maraíal, Pernambuco Aê, meu prefeito Everaldo Queijo Coisa linda, hein? Todo mundo com as lanterninhas acesas Pro lado Joga Joga Vamos cantar Comigo assim, ó Canta uma sorte Remédio pra desprezo É cama de... Pra tudo E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Diz Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Coisa linda, Maraíal Faz um tempão que ligo pra você Insisto até cair a ligação Visualiza e não quer atender Eu sei que tá com o celular na mão Chama! Me xinga, briga, mata a sua raiva Mas não me deixa aqui Sem ouvir nada Vou enlouquecer Aperta o verde aí, bebê Maranhão! Só faz tu, 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 tu O que maltrata essa chamada ignorada? Me xinga, briga, mata a sua raiva Mas não me deixe aqui sem ouvir nada Vou enlouquecer, aperta o verde aí, bebê Só faz tu, 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 tu Tô te ligando e só faz tu, 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 tu Só faz tu, 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 tu Maldito toque que maltrata O toque de chamada ignorada Só faz tu, 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 tu Tô te ligando e só faz tu, 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 tu Só faz tu, 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 tu Maldito toque que maltrata Essa chamada ignorada Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja o livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo assim Você segue sendo E aí, e aí? A maior De todos A maior A maior Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Quero ving, vai, vai Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo assim Você segue sendo Quero ouvir vocês A maior De todos Os tempos A maior Saudade De todos Os tempos E quem gostou faz barulho Tô indo embora na marra, na força Tô arrumando a mala mas eu tô molhando a roupa Ainda Ainda Te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades mas eu Não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma droga Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Com as minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados E a gente se entende pelados 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 Vem comigo vai Mas eu sempre Volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo suado Com as minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados 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 Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma droga Tô indo embora Quero só vocês Mas eu E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo suado Com as minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados 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 Aô, baixando Eita, mudando Tem que se entender pelado mesmo, né, gente? Se é pra chorar! Quem sabe que anda com a gente assim, ó É assim A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou O beijo esfriou O beijo esfriou O beijo esfriou O beijo esfriou Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Vai, me deixa Ele tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta A minha intuição não falha A cama congelou Hoje em dia eu não sou Hoje em dia eu não sou E boa sorte Com seu novo amor Vai, me deixa Vai, me deixa Só pra ver que eu sou Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Ele tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais top do planeta Que eu sou De... Eita do Imaraial É nóis Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras Palavras de amor Não sou sedutor Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior Tesouro Eu te dei Só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei Solta a voz Só sei que te amo Nas noites Sozinho É teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio Na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei Diz aí Só sei que te amo A galera lá dos camarotes É teu nome Que eu chamo Só sei que te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Sei que te amo Demais Radinho Só sei que te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Um abraço Um abraço a galera dos camarotes Jogador Atualização de Reverton Edu e Maraial Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quer me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser nome sério ou só uma transa Quero entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quero entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Olha aqui, eu tô aqui pra jogo Então fala a verdade, na sinceridade, olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é um jogo aberto, ninguém é criança Vai ser nome sério ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Ei, eu vou te amar também Isso é do... E Maraíal É o seguinte, aqui em Maraíal Tem muita gente falando da sua vida Tem esse povo aqui Então vamos cantar juntos comigo assim, ó Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha, vem assim, ó Um beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga, vai Beijinho na boca Puxa meu cabelo, vai Tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Que não me ama, mas não larga, vai Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, rasga minha roupa Diz, daquele jeitinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Acreditei o demais Apostei tudo nesse nosso amor E me entreguei demais Com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar onde você está Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro de tanta saudade Só saudade, saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Você tem o brilho Quero ouvir vocês, vai, canta aí Que me deixa louco, que ri Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante E eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando Eu quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Só vocês, vai, quero ouvir Essa paixão louca Ei, mudando Vamos juntos Eita, nós Quem sabe canta, vem comigo assim Você chegou devagar Me ensinou a te amar Me fez enxergar o mundo do seu jeito Descobri o bom do amor Pelo toque de tuas mãos Aprendi com teu beijo O sabor de uma paixão Não me canso de dizer Que te amo e não vivo Um só minuto sem você Sem você Quero ouvir Eu quero te amo e não vivo E o meu coração te amando sempre mais Ele como eu te quero E o meu coração querendo mais e mais Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais só minutos sem te ver Por quê? Por quê? Porque foi embora Voltar Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Quando chega a noite bate aquele desespero Rolam pela cama amarrado no travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora da hora Quero te amar Maranhão Maranhão, solta a voz comigo assim Chama, vem! Ai, que vontade de Ficar com você Maranhão, diz aí! Eu te amo, te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Chama! Aô! Cabelo mudou! Tinha um priquitinha Eu queria agora ter um disco voador Pra ir morar de vez em Marte Não aguento mais, tô sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Eu sei que a medicina não encontra solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal, muito mal E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Vem à luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Vem à luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Vem à luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Vem à luz dos teus olhos Me lembram você Lembram você Lembram você Eita, nós Tá na hora de beijar na boca, hein? Vem comigo assim Quem ama dá valor Quem ama dá valor Diz Quando existe amor Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Se pra você Se pra você eu sou insignificante Diz Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você Tão distante Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insinificante, termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, nem De repente tu mudou Parece que esqueceu que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim E do nada não quer mais ficar E tá perdendo o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que fez Eu quero ouvir Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Do nada se afastou de mim E do nada não quer mais Tá perdendo o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Eu quero ouvir Joga a sombra, vai! E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Eu vou e vai Chama! Chama! Vamos assim, e aproveita aí, para quem está do seu lado Chama nos beijos, dá aquele beijão Tá certo, tudo bem, vai me deixar E aí? Nem diz pra mim que outro vai te dar Um amor igual, ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria, vocês Superei os meus defeitos E agora vem dizendo Alô, Rosemius E não pisa mais em casa Dessa vez vai me deixar Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro meu coração Meu amor não sabe o quanto Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Corre, vamos pra cima, canta! Quando voltar de novo Vai implorar, se convencer Meu amor não sabe o quanto Lindo demais Lindo demais Mas deixa convivir Agora o nosso amor chegou ao fim Mas deixa convivir Diz! Diz! Vai levantar, rapaziada Esse som tem que respeitar Olha o homem aí Chama, 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 chama Chama, chama Vai, vai! Joga, joga! Joga, joga! O seu féio Vai, 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 vai! Sai do show! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Música Esse som tem que respeitar É o fim do Bil, é o fim do Bil Cadê o fim do Bil? Ô Bil! Cadê a mulher do Bil? Olha o fio do Bil! Sai do chão! Chega! Vai, vai! Joga, 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 joga! Joga, 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 j E aí G Ai 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 Vai, vem, joga Ai 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 E aí o seguinte ó, segue lá, arroba swing do indie, vai ter muita noção. Novidade aqui, o representante da tribo chucuru de pesqueira. Ele não vai não Viu? Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me embrasar no rolê Você nunca me ajudou, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou mais voltar Até escuta essa vida Eu vou curtir de cá Agora quem ta solteiro aqui Maranhão Levanta o te amaldinho Vem cantar E desolhe Vem cá barra essa noite E tem cabara essa noite Vem cá barra essa noite E vem cá barra essa noite E... ... Boato e flor da areia Vem cá para essa noite Alô, Luiz Baixinho Vem cá para essa noite Essa noite Vai, vai, vai Edu Vim, Maranhão Tô nascendo ali pra vir Edu, vai, não Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me embrazar no rolê Você nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Chama E não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Chivano Maranhão Joga a mãozinha no céu Vem, vem, vem E vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite, essa noite Vem cá para essa noite Arroz Simbora Paulinho, vou E vem cá para essa noite Essa noite, essa Chama E vem cá para essa noite Isso aqui, olha Vem cá para essa noite Oi Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite, essa noite Joga vai Joga vai Ei Eita que tá todo mundo doido E quem gostou faz barulho Quem nunca dirigiu embriagado Eu Quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Quero vir Esse foi eu Esse foi eu ontem a noite A noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E o Hoje Só tinha uma mensagem Dizendo E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa Top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa Me grita Diz E me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Chorei na calçada dela Fiz besteira E o Hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê é louco Tô com ovo E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa E me liga E me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derriquece doido Aí cê nem pensa E me grita Diz E me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Cadê o gritão? Agora Mais uma vez Olha eu aqui Mais uma vez Você me usou Te amei de verdade Você só me maltratou Usou o meu amor Só pra se distrair Eu caí Feito um bom Apaixonado Eu prometi Não mais me entregar Toda vez Eu tô pelo errado Me usou Eu não te quero mais Mas te chamar eu vou Me usou Mas se vier de novo Eu quero o seu amor Me usou Eu não te quero mais Mas te chamar eu vou Me usou